Salve lindo, perdão da esperança Salve símbolo Augusto da paz Tua nobre presença, lembrança A grandeza da pátria nos traz Recebe o afeto que se encerra em nosso Pedro Júlio Querido símbolo da terra Da amada terra do Brasil Em teu seio formoso retratas Este céu de puríssimo azul A verdura sem par destas matas O esplendor do cruzeiro do sul Recebe o afeto que se encerra em nosso Pedro Júlio Querido símbolo da terra Da amada terra do Brasil Contemplando o teu vulto sagrado Compreendemos o nosso dever E o Brasil por seus filhos amado Poderoso e feliz a dizer Recebe o afeto que se encerra em nosso Pedro Júlio Querido símbolo da terra Querido símbolo da terra Da amada terra do Brasil Sobre a imensa nação brasileira Dos momentos de festa Dos momentos de festa ou de dor Paira sempre sagrada bandeira Pavilhão da justiça e do amor Recebe o amor Recebe o afeto que se encerra em nosso Peito juvenil Querido símbolo da terra Da amada terra do Brasil E o Brasil E o Brasil Querido símbolo da terra